Hey, sejam bem-vindos a mais um episódio de Danganronpa Trigger Happy. No último episódio, nós fomos resgatados pela Kyoko no meio de todo aquele lixo. Nós subimos um túnel que não parecia ter fim. Ela nos contou tudo sobre o seu passado e sua verdadeira habilidade. E aqui estamos, prestes a nos entregar para o Monokuma. É exatamente isso que faremos agora. Ela disse que o Monokuma estaria pelo ginásio. É exatamente para lá que nós vamos. Eu só espero que nada de mal nos aconteça. Ele ainda talvez não saiba que o Makoto está vivo. Ou que estamos vivos, na verdade. Então, talvez ele não reaja do jeito que nós esperemos. Mas vamos torcer para o melhor. Tentar, talvez, entrar em um acordo em que eu possa continuar vivo. Digo, era para ter sido executado. Eu ainda não acredito que eu vou entrar em um acordo com o Monokuma, mas... É tudo ou nada agora. Eu não tenho tempo para perder. Se eu tiver medo, eu nunca vou seguir em frente. Bom, agora, 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 agora. Bom, agora, 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 agora. Bom, agora, 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 agora. Ele já está aqui. Ah, Kiyoko, eu não me importo muito com você, mas o Makoto era para estar morto. O que ele faz aqui? Exatamente assim que eu esperava que ele fosse reagir. Nós vamos mesmo ficar bem? Eu não faço a menor ideia. Você era suposto ter sido punido. E a Kiyoko te ajudou? E se eu te houver ajudado? O que é que você vai fazer? Se o culpado é exposto durante a class trial, apenas ele será executado. É infelizmente assim que funcionam as regras. Então, agora, eu irei punir você de novo. E, dessa vez, nada vai tirar isso de mim. Kiyoko, me ajuda, por favor. Faça o que quiser. O que? Ah, que eu... Não é possível. Mas, antes disso, deixa eu me dizer uma coisa. Se você executar o Makoto, significa que você perdeu. Não que você se importe, certo? Hã? Como assim eu perdi? Como assim? Você, explique-se! O que você quer dizer com isso? Bem, você mesmo armou essa class trial, certo? Eu estava entrando no seu caminho, então você quis me executar com ela. Era suposto de eu ter sido escolhida como assassina, e então ter sido executada, correto? Mas, quando o Makoto decidiu fingir que não sabia da minha mentira, o seu plano foi por água baixa. O resultado dessa trial não era o que você estava esperando. Isso porque você jamais se imaginou nessa posição, em que uma pessoa estaria defendendo tanto a outra. E como resposta desse desenvolvimento inesperada, você reagiu proclamando o Makoto o assassino e tentando executá-lo. Você fez essa escolha por desespero. Não. Mais do que isso. Você deve ter percebido que o Makoto, que se recusava a ser manipulado, também era uma ameaça a você. Cara, eu não tô gostando nada de como a Kyoko tá falando com o Monokuma. Eu acho que ele também não. Mas, então, houve outro desenvolvimento inesperado, esperando por você. Uma entidade que entrou nos circuitos, assim dizendo, e entrou na sua preciosa máquina. Ele tá falando da Alter Eagle, certo? É, exatamente. Você nunca imaginou a possibilidade daquele ser que já estaria morto afetar os seus planos. Estou errado? Agora, essa é a absoluta verdade. O Makoto não matou a Mukuro. Você matou. Ai, meu Deus, Kyoko. Você tá indo longe demais. Era pra gente chegar num acordo com ele. Então, executar o Makoto seria uma violação das suas próprias regras. Que você ama tanto assim. Se o assassino for exposto, ele sozinho será executado. Foi isso que você disse a todos nós, não foi? Significa, então, que eu perdi? Você fala como se fosse grande coisa. Está dizendo que o assassino sou eu e não o Makoto? E você pode provar isso, não é? Não, eu não posso. Não, não diz isso assim, Kyoko. Você tem que parecer confiante. Isso é algum tipo de show de comédia? Pra ter tanta audácia assim em dizer isso sem evidências? Eu não tenho nenhuma agora, mas com um pouco mais de tempo eu garanto que terei alguma. Porque não importa o quão fundo você cave, só há apenas uma absoluta verdade. Ah, Kyoko. Sério, você já se provou. Seja demais. Abaixa a bola. E agora você está tentando dizer essas coisas de detetive famoso? Se o Makoto fosse mesmo um assassino, então ele jamais teria vindo aqui por conta própria desse jeito. Sim, eu não teria vindo aqui de jeito nenhum. Eu só ia aceitar minha morte. Ele temeria sua própria vida, com medo de outra execução. Então ele apenas fugiria e se esconderia. É... Não está ajudando, Kyoko. Ele estaria com muito medo e desespero, assim como você tanto gosta. Mas aqui estamos nós, confrontando você sem nada além de esperança em nossos corações. E isso deveria ser o suficiente para me convencer de que não há evidências? Não é que estejamos tentando convencer você. Se você executar o Makoto aqui e agora, todos que estão assistindo lá fora ficarão extremamente irritados. Holy shit, ela levantou isso. Caraca, boa, Kyoko. Imagine como todos vão pensar se você matar o Makoto. Cara, eu não esperava por isso. Eles iriam assumir que você o matou porque o que dissemos está exatamente correto. O desespero jamais irá matar a esperança. Nossa, Kyoko, você é demais! Se você quiser adquirir o nosso desespero de uma maneira justa... Então eu sugiro que você siga o meu conselho. Ah, cara, o Monokuma não está nada, nada contente. Então, que conselho é esse que você está falando? Para refazermos a trial de Mukuro. What? Refazer a class trial? Só que dessa vez, você irá seguir os regulamentos da escola para uma class trial mais justa. É hora de um último showdown. Uma última batalha entre a esperança e o desespero. Minha... Mas... Que razão teria o Mastermind para aceitar o nosso desafio? Ele provavelmente apenas me executaria sem nenhuma outra palavra. Não. O Monokuma não é assim. Eu sei disso porque ele é totalmente orgulhoso. Interessante. Muito, muito interessante. Isso, urso, sante. Interessante. Ah, eu já estava ficando cansada. Então eu decidi mudar um pouco o ritmo das coisas. Então eu comecei a fazer piadas de urso. Agora, vocês têm a minha sugestão... Pata... Posse... Droga, cara. Não dá para fazer uma piada de urso. Em inglês. Só que em português. Enfim. Se quiserem fazer a escolha do seu jeito, então... Vocês vão ter que convencer os telespectadores também, certo? E isso pode causar um... Urso desespero? Eu não sei. Então estou preparado para... Estejam preparados para concordar com os meus termos. Será que a sua esperança irá vencer? Ou o meu desurso desespero irá declarar vitória? Cara, eu só quero fazer uma piada de urso em português. Posso? Vamos ter a nossa última batalha final. Ele concordou? Então, nós já temos uma chance nisso tudo. Mas esse é o grande clímax, certo? Então, apenas acertar o assassino não é o suficiente. Então, para essa última batalha final, vocês terão que descobrir todos os mistérios da escola. O quê? Todos os mistérios? Não é possível. Isso mesmo. Todos os mistérios dessa tremenda e ursante escola, se vocês puderem me permitir dizer assim. Então, será o suficiente para declarar a sua vitória. Tá legal. Isso é exatamente o que temos feito até agora. Ok, bem, muito bem. Vamos então acertar assim. Se vocês puderem descobrir a verdade por trás da morte da Mocro e solucionar os mistérios dessa escola, então vocês vencem. Mas se vocês não puderem fazer isso, nós iremos enfrentar a execução, certo? Eu mal consigo conter a minha emoção. Quando vocês aprenderem a verdadeira verdade, que tipo de desespero vocês irão mostrar para mim? Nós estamos tão ansiosos quanto você. Eu garanto. Quando descobrirmos todas as verdades daqui, você, o supremo desespero, vai entrar em seu próprio desespero. Eu honestamente não acredito como que isso acabou se tornando, virando para o nosso lado, sabe? Mas, antes de começarmos, eu quero esclarecer uma coisa. Você se lembra da regra? Quando um estudante é morto, então uma class trial é iniciada. O que está errado? Eu me lembro disso, é claro. E daí? Ei. Eu só queria confirmar. Isso que você disse está correto, certo? É uma afirmação verdadeira. Hehehehe. Vocês não têm que ter tanta suspeita assim. Eu disse antes, mas não custa nada repetir. Tudo aqui é baseado nos regulamentos da escola. E ter uma trial do Mucro não é a sessão disso. Eu acho que ele falou algo importante aí agora. Como assim a trial do Mucro não é uma sessão? A trial do Mucro não é uma sessão? Então, isso fazia parte dos regulamentos da escola. Quer dizer que estava dentro das regras e não foi nada injusto. O que pode significar que quem é que tenha matado o Mucro? Hehehehe. Eu sei que isso ficou muito em aberto, mas... Ok. Chega de enrolar. Enfim. Aí vai uma pista. Ele vai me dar uma pista. Eu tenho certeza que eu disse isso pra vocês, mas... Esse jogo da morte começou com 16 estudantes. Todos eles do ensino médio. E a única pessoa que entrou nessa escola desde então foram todos esses 16 estudantes. Pera. O quê? Você está dizendo a verdade. Monokuma, é bom que você esteja. Porque isso quer dizer só uma coisa. Na verdade... Não, calma. O Monokuma, ele não mentiria sobre isso, não é? Digo... Se apenas 16 estudantes pisaram nessa escola, quer dizer que... Ai, meu Deus. Porque ele ficou quieto assim do nada. Ah, meu Deus. Monokuma, é bom você estar dizendo a verdade. Uhuhuhu. 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 Já chega de falar. Eu não vou dizer mais nada a vocês. Ah... Tá bom. Então sumam daqui, entenderam? Ah... Por que você está com tanta raiva assim? Hum... Ele parece estar emocionalmente instável. Me deixem sozinho. Saio logo daqui. Ah... Ok. Estamos indo. Eu só... Ah... Você vai mesmo me deixar ir. Ah! Eu nem me importo mais com isso. Vocês todos irão enfrentar a punição mais tarde de qualquer jeito. Eu preciso começar a preparar ela. Uma superdão perestra... Punição especial. Cheia de desespero. Uhuhuhu. 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 Nós saímos seguindo enquanto andávamos. E assim, então... Nós saímos do ginásio. Ok. Estamos vivos. Ele aceitou de um jeito... Tanto interessante, eu diria, né? Eu nem consegui acreditar, mas... De alguma maneira... Eu acabei não sendo executado. Yes! Graças a Kyoko. Eu ainda tenho a minha própria vida aí. Eu ainda tenho uma chance. Acima de tudo, as coisas... Terminaram melhor do que eu esperava. Kyoko? Mais uma vez... Eu estava em dívida com a Kyoko. Ah... Não, muito em dívida, né? Digo, ela só pagou o que ela tinha de dívida com você. Kyoko, muito obrigado. Tudo que eu tenho agora é graças a você. Não me agradeço ainda. A verdadeira batalha ainda está à nossa frente. É. Ela tem razão. Mas ainda assim... Estou feliz que funcionou. Eu não estava com total certeza de que nosso inimigo iria aceitar a minha proposta. Ah! Mas... Honestamente... Por que que o Mastermind aceitaria uma coisa como aquela? Digo... Ele não ganha nada com uma batalha final, não é? Ele não te escolhe a não ser aceitar. Hã? Porque... É tudo por causa do momento que o Mastermind abaixou a sua guarda, como eu disse. Abaixou a guarda? Então... Quando foi que o Mastermind abaixou a sua guarda? Então... Eu não estava aqui para ouvir eu mesma, mas... Você se lembra do que o Mastermind disse? Ele disse que invadiu os sinais de transmissão para poder enviar essa nossa escola para o mundo inteiro, certo? Sim, ele definitivamente disse isso. E... O que você achou quando ouviu isso? É bem difícil de acreditar, não é? Não muito, digo. Ele é o supremo desespero e... Bem, digo... A ideia, na verdade... Pareceu um pouco... Inacreditável. Você não vê esse tipo de coisa acontecendo tão frequentemente. É difícil de acreditar. É, mas de novo, é o supremo desespero. Em outras palavras... Isso é um pouco... Difícil de... Ser feito. E ainda assim... O Mastermind conseguiu fazer isso. Ah tá, ela não está duvidando disso. Em outras palavras... Mas... Pense de outra maneira. Deve haver algum motivo pelo qual ele fez algo tão difícil. Ah... Um motivo? Ele tinha que mostrar ao mundo alguma coisa. Não importava os custos. Ele queria mostrar a gente se matando. Ele queria mostrar... Ao mundo? O Mastermind leva muito sério não nos matar diretamente. Mas forçar-nos a nos matar é outra história. E todas essas regras e regulamentos que foram designadas para encorajar isso. É... Isso faz sentido. Se aquelas regras estúpidas não existissem... Ninguém teria matado ninguém. Então... O verdadeiro objetivo do Mastermind era nos matar uns aos outros. E mostrar isso a todo mundo. Mas... Para provar um ponto. Provavelmente. Provar? Um ponto? Ei. O mundo lá fora tem o nome dos estudantes da Hope Speaks, certo? Eles levam isso como um grande emblema? Está dizendo... Esperança, certo? E para aqueles que representam a esperança se matar e afundar-se em desespero... É isso que o Mastermind quer mostrar ao mundo. Tentar provar que o desespero é melhor do que a esperança. Esse é o verdadeiro objetivo do Supremo Desespero. O que? Ele quer provar que o desespero é melhor do que a esperança? É um objetivo bem esquisito, eu diria, mas... Isso é ridículo! Você está certo. É ridículo. É completamente irracional. É o tipo de coisa que ninguém, exceto aquele que se chama Supremo Desespero, iria querer. Esse grupo tem apenas um propósito e motivações quando se trata de desespero. Mas... Essa é a única razão pela qual eles estão nos fazendo sofrer? Cara... Eu não sei o quão furioso isso pode fazer, mas ainda assim... Essa mesma motivação é o que está levando o Mastermind a revelar os seus pontos fracos. O quê? Porque o seu objetivo é mostrar o jogo da morte para todo o mundo. O Mastermind tinha mais algo em particular para seguir as suas próprias regras. Se o Mastermind simplesmente ignorasse as suas regras, isso não seria um jogo para ele, mas uma chacina para o outro lado. Ou seja, a gente... Ao menos... É isso que as pessoas que estão assistindo irão imaginar. E... É por isso que o Mastermind não poderia matar nenhum de nós por conta própria. É precisamente por isso. Não importa o quão ele possa odiar o que eu estou fazendo. Eu não violei nenhuma regra. E por isso ele vai ter que continuar com o jogo. Cara, a Kyoko é genial. Oh, shit! What? Caramba! A Junko quebrou uma regra, então ela foi punida. Mas no meu caso, ele não pode mover um dedo sequer. Minha nossa, eu tinha que mostrar essa cena, eu tomei um susto. Então, ao invés disso, ele tentou usar a Class Trial, seguindo com suas próprias regras para me executar. Ele começou a Trial e nem sequer tinha uma resposta. E então, fez todos quererem me matar. Minha Junko! Mas... Nem isso funcionou. Sim. Graças a você. Oh, obrigado! E graças a essa falha, o Mastermind estava correndo outro risco. A sua tentativa de te matar, que também não era o assassino. Ah... E... Quando esse fato for exposto ao vivo na TV para todo mundo... É quando ele vai ficar contra a parede, certo? O Mastermind vai ter que aceitar a sua sugestão. Para provar ao mundo que o desespero é melhor do que esperança, ele vai ter que nos derrotar em perfeito estado. Isso apenas afetaria mais o Mastermind se ele violasse alguma regra em seu próprio show. Ela refere-se a Clash Trial, não é? Mas, isso tudo foi só um palpite, não é? E mesmo assim, você ainda conseguiu fazer o Mastermind acertar o seu desafio. Cara, que algo é incrível. Bem, isso é tudo graças a você por ter me dado mais uma chance. Porque você acreditou em mim e abriu um outro caminho para nós. Ainda assim, eu não consigo acreditar em quantos planos do Mastermind você conseguiu descobrir. Eu não fazia a menor ideia. Talvez porque você não seria o Supremo Detetive. No fim... No fim... Eu não pude provar nada com isso. Era apenas para mim. Essencialmente, eu estava fazendo uma aposta. Mas, parece que eu acertei em cheio. Dessa vez, pelo menos, eu venci a aposta. Ela então soltou um suspiro. Que eu imagino que seja de alívio. Para ser honesta, já fazia muito tempo que eu não me sentia tão nervosa quando eu me sentia agora. Não dava nem para ver que você estava nervosa. Nem fala, cara. Ela negociou com o Monokuma. Você parecia totalmente confiante no momento que você decidiu ir conversar com ele. Bem, eu precisava mostrar a minha força. Isso era fundamental numa negociação, não é? Ah, sim. Você tem razão, eu te entendo. Além do mais, se eu tivesse mostrado que estava com muita incerteza, isso talvez teria te deixado com mais medo ainda. É... Você provavelmente está certa. Que patético. É, né? Aquilo que é o cara da relação... Enfim. Não podemos relaxar agora. Tudo que conseguimos foi uma outra chance para batalhar. Nós temos que vencer dessa vez. Correto. Ou então, tudo que nós passamos vai ter sido por nada. Você está certa. Se não pudermos derrotar o Mastermind, isso vai custar as nossas vidas. Não há nenhuma opção a não ser vencer. É! Mas antes de começarmos a batalha final, precisamos contar aos outros o que está acontecendo. É verdade. Mas agora que sabemos quem é o nosso verdadeiro inimigo... Tudo que temos que fazer é trabalhar juntos com todo mundo para destruir o Mastermind, certo? Trabalhar juntos com todo mundo. Ahn... Não? Mas... Isso é mesmo impossível? Por... Por que não seria? Oh, espera! Eu acho que sei por quê. Enfim... Enfim. Agora seria uma boa hora para encontrarmos os outros. Vamos ir? Eles provavelmente estão no dormitório ou em algum lugar por perto. Vamos indo. Ok, não temos tempo a perder aqui. Vamos embora. Eles provavelmente... Eu aposto que eles estão no refeitório, né? Não tem um lugar melhor para encontrar todo mundo do que onde todo mundo está comendo, não é? Pelo menos se for assim. Se nossas vidas estão chegando ao fim. Vamos pelo menos comer. É como eu imaginaria. Bom. Ahn... Vamos logo direto onde eu acho que é a aposta certa. Eu realmente não quero perder muito tempo porque esse vídeo parece que vai ser longo. Já que a história está demorando um pouco para andar, mas... De repente... Nós fomos recebidos com... Uou! Ué! Quê? Ah... Você de novo? O que foi aquilo? Foi... Foi um glitch ou coisa do tipo? Ah... Ok, não. Eu acho que... Definitivamente... Isso... Isso não é um glitch, né? Ele está quebrado... Ah, ok. É. Confirmado! Eu suponho que sua instabilidade emocional tenha chegado a um limite. É. Bota limite nisso. Céus? O que foi isso? Eu me pergunto. Do que se tratava tudo isso agora? Ah... Foi estranho, mas... Eu não pude me sentir nada além de aliviado. Ah! Uou! Ah! Nakoto? Sou eu, galera. E a surreira tá tipo... Ah! Aqui o ouro trouxe outro fantasma! E... Kais! É! Não há duas formas sobre isso. Isso é o Makoto! Você... Surviveu? Feliz! Você é como um pequeno cacoroço, você sabe disso? Eu só pedi para ter certeza, mas... Você não é um gosso, certo? Eu imaginei que ele fosse dizer isso. Todo mundo estava aqui. Todos os meus amigos que batalharam para sobreviver juntos. E assim, então, quando eu vi as suas caras, eu não pude me segurar. Eu comecei a chorar. Ai, que fofo, cara. Espera. Mas que cheiro é esse? O que? Cara! Você tá fedendo! Ah! É um Makoto! Ele tá cheirando igual um cachorro molhado! Assuma daqui! Xô! Xô! Em um piscar de olhos, as minhas lágrimas secaram. Ah! E aí, pessoal? Tudo bom com vocês? Rina? Me conta o que aconteceu aí. Então, o que vocês têm feito desde que eu fui embora? Bem, nós percebemos que, como havia acabado mais uma class trial, decidimos ir procurar por lugares novos. E? Nada. Todas as salas que estavam trancadas continuaram trancadas. Então, não houveram nenhuma sala no... Nenhuma... Nenhuma salas novas? Então, onde podemos encontrar novas pistas? Eu não sei, mas... Soco! Tava com saudade. Você fede. Você tá podre? Podre fisicamente, mentalmente, de todos os jeitos possíveis. Desculpa, eu meio que tava num monte de lixo, sabe? Esse cheiro é tão fedorento. Super fedorento. Você cheira pior do que eu. Muito pior. Eu venci. Ela parece feliz por algum motivo. Eu acho que ela tá com ciúmes do Biaco e comigo, né? Eu ainda não acredito que você sobreviveu. É, nem eu. Você percebeu o motivo pelo qual você escapou, certo? Foi a... Alter Eagle. Ela salvou a minha vida. É verdade. Poucas pessoas podem dizer que foram salvas por um programa de computador. Eu imagino que isso tenha sido uma experiência de aprendizado para você. Ah... Também tava com saudade, Biaco. Makoto! Como é que foi ter ficado um pouco no mundo espiritual? Ah, what? Eu não... Fui pro mundo espiritual, Yasujiro. Ah... Você conseguiu falar com ela? Com quem? Com a Miss Cleo. Ah... What the fuck? Quem é Miss Cleo? Não, eu... Não falei com ela, digo... Não foi pro mundo espiritual, caramba! Ah... Quem diabos é Miss Cleo? Cleo? Eu não sei. É legal. Falamos com todo mundo aqui, Yoko. Não fica com ciúmes. Eu falo com você. Não temos tempo para uma reunião muito feliz. Precisamos explicar a todos o que está acontecendo com o Monokuma. Sim. Explicar? Explicar o quê? Mas... Tá tudo bem você ficar aqui. Isso, Master Marge, é que eu vou te pegando. Isso é relacionado ao que queremos falar com vocês. Eu preciso contar a todos vocês sobre... A última Class Trial. A última Class Trial? A última que você diz é a que passou ou a que vem? Nós iremos refazer a Class Trial da Mookuro. O quê? É sério? E qual é o ponto de refazer? O Makoto matou ela, certo? What the fuck é a sua vida? Qual é o seu problema? Não, eu... Não matei ela. Eu estou dizendo a verdade. O Makoto não é um assassino. É claro que nem eu, nem nenhum de vocês. O que ela está dizendo é que isso é todo um trabalho do Master Mind. O quê? Está dizendo que o Master Mind matou a Mookuro? Exatamente. Exatamente. Foi uma armadilha super elaborada, feita pelo Master Mind. O Makoto descobriu a armadilha a tempo, então... Ele teve que pará-la. Mas essa decisão significou com que ele fosse o escolhido a morrer. O que você disse? Você percebeu a armadilha, Makoto? Você faz parecer como tenha sido fácil, mas... É, você sabe. Sou o protagonista, né? Mas a execução do Makoto, que não era o assassino, é apenas uma violação das regras. A regra que diz que apenas o assassino irá enfrentar a execução. O Master Mind quebrou sua própria regra. E é por isso que nós fomos negociar com ele para ter mais uma vez essa trial. E o Master Mind concordou? O que... Como assim ele quebrou sua própria regra? Ele não tinha escolha a não ser concordar. Você usou a transmissão de TV para conseguir levantar o seu argumento, não foi? Correto. Muito observante da sua parte. Observante é uma palavra... É, não sei. Eu me lembro de você ter dito isso no fim da class trial. Você disse. Agora o Master Mind está encurralado. Era sobre isso que você estava se referindo, né? Ei, eu estou totalmente no escuro aqui. Eu não estou entendendo nada. Makoto é ou não é um fantasma? Eu não aguento mais já sorrir, é sério. Enfim, moving on. Para qualquer um que não entenda, você pode perguntar a Kyoko mais uma vez para explicar mais tarde. Então, sabendo de tudo isso, o que faremos agora? É sobre o que matou a Munkro, certo? Então o nosso trabalho é expor o Master Mind. Mas é mais do que isso, correto? É, o Biaco e a Saco na hora. Não seria tão fácil assim. Para vencermos dessa vez, temos que solucionar todos os mistérios dessa escola. Todos os mistérios? Ai, meu Deus! São muitos mistérios! Mas nós andamos por aí o tempo inteiro e ainda assim não sabíamos de nada, certo? Vocês provavelmente já imaginaram, mas se perdermos dessa vez, todos vamos morrer. Todos? Ei! Você disse que concordou com isso sem falar conosco? Eu estou muito bem vivendo aqui. Eu viveria aqui para sempre com o Mestre. Enquanto a mim, eu quero sair daqui o mais rápido possível. Eu imagino porque é biaco. Enfim, a esse ponto, o nosso único objetivo é sobreviver para descobrir a verdade. Em outras palavras, uma batalha final e decisiva. É um desenvolvimento super interessante, eu diria. Mas descobrir quem é o Mastermind e quem mata o Mucro e os mistérios da escala é bastante coisa. Mas talvez, dessa vez, a Trial seja diferente. Nós sabemos que é o nosso inimigo agora. Então só temos que trabalhar juntos e procurar o máximo que pudermos. Eu tenho certeza que vamos solucionar os mistérios daqui. Eu não tenho tanta certeza assim. Oi? Que? Como assim, Kyoko? Você não... Eu não posso concordar com a ideia de trabalharmos juntos com todos. Ah, ok. Eu sei por que, não é? Você não pode concordar? Por que não? É porque ela acha que um de nós é o Mastermind, certo? Digo, trabalhar junto com todo mundo parece o mais óbvio para solucionarmos os mistérios. isso é o que eu imaginava também no começo. Até o Monokuma nos dar aquela pista. Aquela pista? É, ela tá falando de... Exatamente do que o Monokuma disse. Esse jogo da morte começou com 16 estudantes e todos eles do ensino médio. E apenas a pessoa que entrou aqui na Hope's Peak desde que o jogo começou foram esses 16 estudantes. Cara, isso só pode significar duas coisas. Uma, ou o Mastermind realmente interferiu e o Monokuma está mentindo. Ou seja, o Mastermind não é um de nós e matou o Mukuro ou um de nós é o Mastermind. Um de nós que somos os únicos que entraram nessa escola desde o início. Matamos o Mastermind. Ou então... Não, não faz sentido. Só pode ser um de nós o Mastermind. Ainda. Um dos 16 estudantes é o Mastermind. Isso tá mais do que... Isso tá mais do que concreto. Mas quem matou a Mukuro? Só nós seis estamos vivos. Eu realmente preciso pensar, mas... Eu não tenho muito tempo pra fazer isso durante o vídeo. Eu só queria... Eu só precisava de mais tempo, mas... Como assim? Será que... a Mukuro poderia ter se matado? Não, mas... Isso só ferraria a gente. Quem tava do lado no Mastermind mas era Sakura na época. Cara, isso tá muito confuso pra mim, mas... Enfim... O Monokuma disse isso, não foi? Sim, Biako, e ele disse. Então, o pneu da Kyoko está perfeitamente aceitável. Hã? Mas... Por quê? Se o Mastermind é realmente quem matou a Mukuro que a Kyoko diz, então, o Mastermind deve ter sido quem entrou aqui nessa escola, correto? O Monokuma apenas poderia ter matado a Mukuro, mas ele não poderia ter se disfarçado a cena assim de todo jeito que ela foi feita. Mas, de acordo com o Monokuma, a única pessoa que entrou aqui na Hope's Peak foram 16 estudantes que estavam participando do jogo da morte. Então, o Mastermind é... Houveram 15 estudantes no saguão principal no começo e a Mukuro então tem 16. Ai meu Deus, eu saia a cara de cara. Então, o Mastermind só pode ser um deles? E de todos esses 16 estudantes que começaram conosco, os únicos que ainda estão vivos são as pessoas paradas bem aqui. Eu preciso continuar, ou você já entendeu? Está dizendo que o Mastermind é um de nós? Sim! Você não pode estar falando sério. Espera, nós... Não temos certeza se isso é verdade mesmo. O Monokuma, ele pode ter dito isso só para nos confundir. Sim, ele ficou calado quando aquele outro perguntou. Isso certamente é uma possibilidade. Mas, é uma apenas no meio de tantas. Mastermind ser um de nós também é uma possibilidade. Sim, ela tem razão. e essa é uma possibilidade que nós não podemos ignorar. Sim, digo, ele é o supremo, certo? O supremo desespero. Você não pode dizer que isso é impossível. É, ela tem razão, mas se um de nós for um Mastermind, de tão... Quem é que estaria controlando o Monokuma? Você por acaso já viu alguém agindo suspeito em algum momento que o Monokuma aparecesse? Não, não sei como. Talvez alguém tenha sumido e ido controlar ele em segredo. eu não sei quanto a isso. Eu acho que teríamos percebido se alguém tivesse indo embora assim tantas vezes. Então, talvez o Monokuma esteja no piloto automático. Talvez ele tenha sido carregado com conversas e diálogos para se preparar, sabe? Nesse caso, então, ele não poderia estar conversando conosco. Bem, isso poderia ser possível se ele tivesse dirigido o flow da conversa. Bem, talvez mais, ainda assim. Cara, não é impossível, mas... Ah, não. Não. Por favor, não me diz que a... que a gente já vai começar a trial. Ah, isso é uma anunciação de escola. Vocês todos provavelmente já se descobriu isso por agora, mas, nesse ponto, o jogo de matouro já entrou no modo verdadeiro de final. Então, no nome de justiça, eu vou unlock todo room da escola. Então, onde você quiser, solta o mistério de qualquer forma que você se for fit. Uhuhuhuhuhu. Então, nós podemos nos reunir no processo de aula, ok? Ahahahah! Ahahahah! Tá, calma o boco, no colmo. Mas que generoso da parte dele de estrancar todas as salas. É, não é como se alguém tivesse uma chave mestra, né? A hora de conversa acabou. Agora precisamos começar a investigação. Mas, eu estava planejando trabalhar sozinho desde o começo de qualquer maneira. A essa altura, eu só posso confiar em mim mesmo, no sangue de Togami que corre em minhas veias. Ah, ok. Renotei o tempo para me preocupar com o resto de vocês. Cada um deve seguir a sua própria responsabilidade. Muito bem, então. Depois de declarar a sua sua final, o Biaco saiu do refeitório. Mestre, ele não me levou com ele. Ah, e você vai culpá-lo? Você é bem louca, sabia? sem o mestre, o resto de vocês é como o café com o creme sem o creme ou sem café. What? Vocês são totalmente nutres. Então, tchau. Tchau, até nunca mais, eu espero. Com isso, a Toko também foi embora do refeitório. O que a Toko espera fazer sozinha? Ah, e agora ela se foi. E você vai ficar sozinha também, não é, Kyoko? Exatamente. O que deixa uma cotorrina e eu? Hum, mas que dupla, incrível. Dupla? Hum, não, eu acho que são três. Nesse caso, eu vou sozinho também. Assim, uma cotorrina virou uma dupla. Como assim? Você é burro demais pra... Apenas espere e você verá. Eu vou usar todo o meu espírito e poder pra descobrir a identidade do Mastermind. Eu não faço ideia que eu falei, mas rindo, então, o Hiro foi embora. Todo mundo tá mesmo pegando seu próprio caminho enquanto você rina. Você vai sozinha também, ou... Hum... Eu acho que eu vou fazer o mesmo. Ah! Digo, não é que eu não confie em ninguém, sabe? Mas, até agora, eu nunca pude ser útil pra alguém. Eu sempre dependi da Sakura e de todo o resto. É, isso é verdade, mas, eu te entendo. Não, você não é inútil. Você, se você não estivesse aqui, eu teria morrido. vamos tentar animar ela. Macanto! Muito legal a sua parte de dizer isso. Mas, ainda assim, eu sei que eu tenho sido totalmente inútil. Então, eu me decidi. Ao menos, aqui no final, talvez eu consiga fazer alguma coisa pra ajudar todos aqui. Então, eu vou dar tudo de mim e ir por conta própria. Ok, te vejo mais tarde. A reina estava surpreendentemente com uma moral muito alta, então ela foi embora correndo do refeitório. Mais uma vez, somos só nós dois. Exatamente. Mas eu vou sozinha, sabe? E aí, garota? Então, você vai sozinha também, não é, Kyoko? Bem, não me entenda mal. Só porque iremos fazer nossas buscas separadamente não significa que não podemos trabalhar juntos. Isso serve para todos nós. Eu acho que entendo o que você quis dizer. Fazer as nossas próprias investigações não significa que não estamos trabalhando juntos no final. Eu deveria ver isso como estamos nos separando para cobrir mais áreas. então nós podemos voltar nos juntar e mostrar o que encontramos. Sim! É isso! Muito bem, então vamos indo. Eu tenho uma lista enorme de coisas para checar. O Monokuma disse que todas as portas da escola foram estrancadas, certo? Então nós devemos conseguir investigar todo canto dessa escola e podemos visitar todos os lugares que não podíamos antes. Makoto, não importa o que aconteça, nós temos que descobrir a verdade. Custe o que custar. Falou e disse Kyoko. E com isso, Kyoko se foi. Me deixando aqui sozinho. Eu não tenho tempo para perder também. Eu tenho que começar a minha busca. Eu ainda não consigo acreditar que o Mastermind pode ser um de nós. Então é isso que eu tenho que provar. que o Mastermind não é um de nós. Eu irei expor a verdadeira identidade do Mastermind e solucionar todos os mistérios dessa escola. Então assim nós podemos escapar todos juntos. E começa assim a investigação. Que incrível. Eu acho que eu vou começar lendo mais uma vez arquivo do Monokuma. Dada uma explosão a identidade da vítima fica desconhecida. Então quem quer que seja foi morto antes da explosão na verdade. A vítima foi faqueada uma única vez com uma faca que passou completamente pelo seu corpo. Ele deve ter sido acertado na cabeça com objeto que era tão grosso quanto uma barra de metal. E o corpo estava coberto de feridas mas elas não eram recentes. Ok. Quando descobrimos quem matou a Mukuro e Kusaba então nós iremos descobrir quem é o Mastermind. Então... Por onde deveria começar a minha investigação para saber quem é o assassino dela? Eu acho que deveria começar com os quartos que estavam destrancados até agora. O quarto do diretor, o laboratório de biologia e as portas do banco de dados. E a do Monokuma também. Ah, e os dormitórios do segundo andar, daquela porta que estava fechada antes. Depois disso, eu vou dar uma checada de novo nas áreas que estavam conectadas ao assassinato. Minha nossa, que lista enorme. Que significa que o jardim... Quer dizer, significa que é o jardim do jogo. Ok, hora de começar. Os lugares para checar foram adicionados como trufas. Cara, a gente tem muita coisa para checar, então, parece que temos uma longa lista pela frente. Não vamos perder mais tempo, Makoto. Vamos em direção ao nosso prêmio, começando por aqui, que eu acho que é o lugar mais perto que tem. Eu acredito que estava trancado antes, se eu não me engano, né? É, exatamente, eu lembro desse lugar trancado com uma grade. A grade está aberta. O que significa que, por exemplo, finalmente checaram o segundo andar dos dormitórios? O que significa que eu tenho que conseguir fazer isso? Uou! Nossa, eu demorei para me tocar, eu não vi a destruição. parece que é uma ruína ou não. Está mais como um campo de batalha, como se uma bomba tivesse explodido aqui. Cara, eu estou surpreso com o meu cérebro ter demorado tanto tempo para perceber esse lugar. Tem um quarto aqui que eu posso checar. Esse aqui, né? Cara, mas que lugar bizarro. Minha nossa! O que aconteceu aqui, cara? essa cama está completamente destruída. Digo, não é nem mais uma cama, é só lixo. Ah, mas conseguimos uma monocomacoi para usarmos na nossa batalha final. Podemos, sei lá, subornar a monocomacoi para nos deixar sair. Bom, não tinha nada no banheiro, apenas bastante tranqueiras. Acho que eu posso sair daqui, então, não parece nada de importante. Cara, mas que lugar horrível. O que que aconteceu aqui? Será que eu posso entrar no banheiro feminino? Esse é o banheiro feminino. Mesmo num lugar como esse, eu não me atrevo a entrar. Ué, mas... Está tudo destruído. O que é que se importa, cara? Uh! O banheiro mais escolhido é bem... bem estiloso. Nossa! Tá bom, não tem nada para ficar aqui, mas... Cara, eu quero esse banheiro para mim no futuro. Mesmo que eu não... Enfim, tem nada aqui. Essa porta tem... O que é uma girafa saindo do armário? O que que o Sol da Pop está fazendo nesse jogo? Tudo bem, vamos entrar. Uou! Ok, uma sala de armários também destruída. Essa sala está repleta de armários. Deve ter sido dos alunos da Hope's Peak que vieram antes de nós. A sala... A turma antes de nós que usava esses armários. Cara, é difícil de imaginar, não é? Que outras pessoas estiveram aqui e provavelmente todas elas morreram. Digo, está tudo destruído. E, se eu não me engano, tem um leitor de cartão aqui nessa porta. Deve ser aberto se você conseguir abrir ele. Afinal, é bem similar aos leitores de cartão do segundo andar da escola. se você puder usar o seu e-handbook, será que isso significa que... Bem, vamos tentar. Eu peguei o meu e-handbook e coloquei no leitor de cartão. Então... É... Sem sorte. Talvez apenas o dono do armário possa abrir. É, foi o que imaginei. Tá legal, gente. Tem muitos armários aqui. Então, eu vou checar cada um deles e eu volto assim que eu terminar. Zero. Nenhum armário aqui não tem nada de importante. Vamos sair desse lugar logo. Não acredito que eu perdi todo o meu tempo fazendo isso daqui. Ok, tem mais uma sala. Isso daqui é sangue? Holy shit, cara. Então, pessoas realmente morreram aqui e... Os estudantes antes da gente. Tá legal, que sala é essa? Uou! Minha nossa, que lugar estiloso. Essa sala não parece ser o quarto de nenhum aluno? Tá mais pra uma atmosfera de adulto. Uou! Esse é o quarto privado do diretor. Kyoko! Não me dá um susto desses. Eu vim aqui nessa sala diversas vezes já, mas ainda tenho um pouco de ressentimento. Então, eu decidi esticar mais uma vez. Um ressentimento? Ou temor? Eu não sei. Eu arranjei uma atração muito boa pra isso, mas Kyoko, o que você faz aqui? Kyoko parece quase... Calma, agora. Ela deve estar pensando em alguma coisa. É melhor eu não incomodá-la. Ah, ok. Ah, então vamos checar a primeira coisa que me chamou atenção nesse lugar. Essa porta secreta definitivamente nem um pouco discreta aqui. Isso é um vazio meio estranho na porta. É algum tipo de engano no design ou uma construção defeituosa. Há um vazio nessa porta e não é um vazio qualquer. Dá pra sentir um vento passando por ele. Ah, um vento? É muito provável que haja um espaço aberto além dessa parede. Um espaço aberto? Quer dizer que está tendo que tem uma sala secreta? Eu acho que sei como abri-la. Ah, então... Abra! Você sabe como abri-la? Você descobriu o truque ou coisa do tipo? É um truque bem simples, sim. Tão simples que eu nem sei se possa se chamar de truque. Eu vi um programa no computador que eu acho que controla ela. Coloque a senha certa e a porta deve abrir imediatamente. Mas eu não tenho a menor ideia de que senha possa ser. Tudo que sabemos é que provavelmente é feita de letras e ou números. Não podemos entrar lá, então. Essa está certa. é difícil de imaginar o que poderia ser. Eu olhei pelas papeladas e pelo computador e todos os arquivos nele e tudo, mas eu descobri muita coisa que eu gostaria de descobrir, mas nada sobre a senha. Quando eu penso no tempo que eu perdi nisso. Ok, então vamos checar o computador. Talvez eu, Hacker Man, consiga descobrir. Tem um computador aqui nessa mesa e deve pertencer ao diretor. quem quer que tenha usado isso? Parece que estava muito interessado no Supremo Desespero. O computador está cheio de pesquisas e resultados sobre isso. Então, nós podemos acabar descobrindo alguma coisa sobre o Supremo Desespero? Não há muita coisa. Nada que já não sabemos. Hum. O Supremo Desespero não é um indivíduo, mas ao invés disso, está mais para um grupo. Um grupo de responsáveis pela tragédia que aconteceu há um ano atrás. Eles eram o pior tipo de pessoa. Aqueles que eram motivados pelo desespero. E isso é tudo que tem aí. Não é muito, não é? Mas eu acho que foi o melhor que ele pôde fazer como uma falha na Keri Giri. Nossa! Mas, alguma informação do Mastermind útil aí? Eu apreciaria qualquer coisa que possa ter em nossas mãos. Sim, eu entendo. Isso é bom de ter de... Sabe? É, isso aí. Uou! Supremo Desespero. Então, o Supremo Desespero é um grupo. Não é só uma pessoa, um Supremo alguma coisa. Então, tem uma sala secreta com a qual ela não conseguiu entrar. E foi isso que ela quis dizer com temor. Eu acho que podemos assumir que deve haver alguma pista aí dentro. Mas, talvez, para ela haja algo mais do que uma pista. Enfim, se quisermos entrar aí, precisamos descobrir a senha. Ou quebrar a parede, eu não sei. E a Kyoko não conseguiu descobrir? Então, não, espera. Talvez tenha uma chance. A senha pode ser alguma coisa que a Kyoko não teria pensado ou algo que ela não queira pensar. Vocês acham mesmo que... Sério, vamos fazer uma aposta aqui. Eu não gosto de levantar minhas teorias, mas... Quem acha que a senha é a data de aniversário ou qualquer informação pessoal da Kyoko que ela não quis nem sequer pensar? Porque, bom, ela acha que o pai dela nem sequer se lembra dela. e ela vai rachar a cara quando eu descobrir que, na verdade, ele se importa. Porque ele não parece ser uma pessoa ruim. Ele era o diretor do Home Speak. Por exemplo, e quanto é o seu nome? Hã? Ah, desculpa, mas eu estava tentando descobrir o que a senha poderia ser. Ah, não fica com raiva, Kyoko. Tenho certeza que ela não tentou isso. Digo, é totalmente entendível. Depois do que ela disse sobre o seu pai, a ideia de que ele teria usado o nome dela como senha? Sabendo como ela é, eu aposto que essa ideia nem passou pela cabeça dela. Ah, você se importa se eu tentar? Só pra ter certeza? Por favor, Kyoko. Não é como se você precisasse da minha permissão. Se quiser tentar, tente. Faça como quiser. Ok. Ai, me desculpa, Kyoko. Eu imagino que situação seja essa, mas eu tenho quase certeza sabe, fico feliz de ter pensado em colocar o nome da Kyoko, mas se não for isso, talvez machuque ainda mais ela. É, cara, se ela realmente confirmar, se estiver preocupada comigo, Makoto, não fique. Eu já sei que a sua tentativa está errada. Hum, ok, nesse caso, aí vai. eu me recompus depois disso e fiquei de frente ao computador. Deixa apenas digitar assim aqui. Eu coloquei o nome inteiro, Kyoko Kirigiri. As minhas mãos estavam tensas, trêmulas e... quando eu terminei de digitar. Ahá! Ahá! Eu sei que o que você vai tentar não vai funcionar. Como é que é, Suprema Detetive? Eu abri a porta aqui, ó, que funcionou. Olha pra sua cara de Suprema... Por favor! Eu abri! Por quê? Kyoko? Eu não esperava essa reação. Sem olhar pra mim, ela disparou para a sala secreta. Ela parecia desolada. Kyoko? Me espera, por favor! Ahá! Oh! Oh! What the fuck? Ei, Kyoko! Acho que era melhor eu nem estar aqui nesse quarto. O olhar dela estava fixo em apenas uma coisa. Um presente? Ele está embrulhado e tudo mais com tanto carinho. Isso é algo meio esquisito de se ver por aqui. Ah! Nem me fala, mas bom, acho que no próximo episódio de Dangarão pra Trigger Happy iremos descobrir o que é na caixa misteriosa. Façam as suas apostas. Pode ser um leão, pode ser um palhaço, pode ser um like, pode ser um inscrever-se. Vocês podem compartilhar também, isso me ajudaria demais. Mãe...